Olá, queridos, graças e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo e hoje nós vamos orar com você. Estou aqui com a pastora Fabíola Lobo ao meu lado. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. Mas eu e o pastor Lobo estamos aqui ainda nesse finalzinho de dia e nós queremos abençoar a sua vida. Amém, queridos. Muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós começamos o dia e encerramos o dia com uma oração de fé que vai abençoar a sua noite, que vai trazer para você paz ao seu coração, para que você possa dormir e descansar na presença do Senhor. E hoje nós vamos orar sobre como receber autoridade que o Senhor Jesus Deus já liberou sobre a nossa vida. Amém, gente. Autoridade é um princípio. A palavra de Deus diz que os judeus, eles perguntavam, questionavam Jesus. Marcos 11, 28, está escrito com que autoridades fazes tu essas coisas ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas. Muitas pessoas não acreditam que tem autoridade para orar, para interceder, para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar espíritos malignos, para purificar a vida daqueles que estão vivendo prisões espirituais, mas isso não é verdade. Esse princípio está todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento. Em Mateus 8, um centurião que, na verdade, é o capitão da guarda romana, tem 100 homens sob a sua autoridade, ele encontra com Jesus. E diz, eu sou um homem sob autoridade, eu digo, o meu soldado vai, ele vai. Eu digo uma palavra, vem, ele vem. Eu digo uma palavra, faz, ele faz. Então ele se vira para Jesus e diz o seguinte, digo uma palavra, meu servo será curado. Jesus fica impressionado e diz, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Vai, e o servo dele ficou curado. É importante você entender que autoridade é uma palavra falada. Autoridade é um direito de governar. Autoridade não é só quando você olha para uma pessoa que tem um cargo político, que tem um cargo de governo, que tem um cargo numa empresa. Não, autoridade é um princípio. Jesus, ele se submete à autoridade quando ele, por exemplo, é levado até Poço Pilatos, o governador da Judéia. Jesus diz, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não fosse dado. Ou seja, Jesus está dizendo que a autoridade daquele governo, Poço Pilatos, era uma autoridade dada por Deus. Então, nós como pais, vocês como mães, como autoridade sobre a vida dos filhos, vocês podem liberar uma palavra de bênção, sim. Vocês podem liberar uma palavra repreendendo uma ação maligna, uma reação maligna. Você pode liberar uma palavra de cura. Você pode liberar uma palavra em que você arranca prisioneiros de prisões. Esse é o princípio da autoridade. E a autoridade, ela funciona de uma primeira maneira, de uma primeira forma, protegendo a vida da pessoa. A autoridade, ela vem para ministrar proteção. Todos aqueles que saíram de baixo da autoridade ou se rebelaram à autoridade, não digo uma autoridade abusiva, mas uma autoridade que impõe respeito, todos eles se machucaram. Jesus, ele chora diante de Jerusalém, em Mateus 23, porque ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus cílios, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. O que Jesus está dizendo? Está falando de abandono. Ele quis. Deus envia profetas. O que é um profeta? É alguém que te chama de volta ao arrependimento. E as pessoas apedrejam. Os filhos não querem saber da verdade. Querem continuar caminhando na mentira. Jesus está dizendo, eu quis proteger vocês como uma galinha protege os pintinhos. Vocês é que não quiseram. Então, tem muita gente sofrendo a ausência da presença de Deus. Por quê? Por causa de rebelião. A obediência é melhor do que o sacrifício. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. O orgulho, a arrogância é como o mal da idolatria. Então, rebeldes, eles sempre são encarcerados na escuridão, na derrota, no fracasso, na tragédia. Agora, se você se submeter a Deus, Deus vai dar autoridade pra você. Então, existe uma autoridade que Deus dá. Jesus, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, é isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E como é que Jesus vai fazer isso? Distribuindo a autoridade que ele deu, pra quem? Pra sua igreja. Deus deu autoridade pra mim e pra você que crê em Jesus Cristo. Lucas, capítulo 10. A Bíblia é clara. Eu lhes dei autoridade para pisardes sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, existe um princípio de proteção. Você não vai ser retaliado. Nada vai te fazer dano. E você vai poder enfrentar o mal. Você vai poder pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre cobras. E quando você pisa, você não pisa pra fazer carinho. Você pisa pra aliquilar o mal da sua vida. Retirar os espíritos imundos da sua vida. E é sobre isso que eu quero orar. Porque Jesus, ele diz, Eu darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Então, entenda. A oração que você faz aqui, liga uma tomada. É isso que tá dizendo. Que vai acender lá no céu. E vai trazer uma resposta pra você. A pastora Fabiola vai orar. Pra que você receba essa autoridade. Deixe todo o medo de fora. E depois eu vou fazer uma oração pra você repetir comigo. Em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro. Seja membro do canal. Pra nos abençoar. Dá um like. Compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual. Vai lá na nossa loja. www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá. Que vão fazer você crescer nessa área. E se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai. Nós queremos reconhecer, Deus. Que o Senhor Deus é soberano, Pai. O Senhor Deus tem todo o poder. Toda a autoridade lhe é dada. E essa autoridade o Senhor tem dado, Pai. Nos concedido. E nós recebemos, Deus. Recebemos isso vindo do Senhor. Pai, eu quero agora pedir. Pai, colocar a vida de cada um que tá nos ouvindo agora em oração. Cada um que tá junto aqui comigo nessa manhã. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo esteja enchendo eles de autoridade. Dando a eles clareza e entendimento sobre tudo que foi falado, ministrado aqui nessa manhã, Pai. E que eles entendam realmente quem eles são. O que o Senhor fez. O que o Senhor tem liberado sobre a vida deles. E que eles são, Senhor. Em nome de Jesus. Capazes, Senhor. São fortalecidos no Senhor. Pra guerrear as guerras, as lutas que o Senhor tem posto diante deles. Que eles têm toda a autoridade. O Senhor deu a eles, Pai. Diante de toda e qualquer adversidade, Pai. E que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, se há alguém nessa manhã, ainda que tenha o seu coração sem entendimento. Que não crê, Pai. Senhor, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Que toda venda dos olhos caia. Toda incredulidade. Os ouvidos sejam estampados, Pai. Toda fortaleza na mente. Tudo aquilo, Senhor, que tem sido ali colocado, enraizado. Para que eles não entendam realmente quem eles são. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E declaro. Vidas estão sendo curadas. Estão sendo libertas. Estão recebendo do Senhor. Estão sendo selados, revestidos, fortalecidos. No poder do Senhor Jesus, Pai. Fortalece eles para que eles tenham força, fé. Guerreiem contra o mal. E tenham vitórias em toda e qualquer situação, dificuldade. Cada situação difícil. Nas áreas da sua vida que eles têm passado. Que eles sejam vitoriosos. Enche, Senhor, eles de autoridade para guerrear e para serem mais do que vencedores, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Você pode repetir comigo a oração. Diga assim, Senhor, meu Deus, meu Pai querido. Eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, teu filho. E essa aliança me proporciona perdão dos meus pecados, uma vida nova, a unção do Espírito Santo e a autoridade para enfrentar todo o mal. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por toda a incredulidade, todo o medo. Eu quero me cobrir com a tua armadura e eu quero enfrentar cada um dos meus inimigos no poder do nome de Jesus. Diga assim, Pai querido, eu clamo agora pela autoridade, pelo direito que o Senhor Jesus conquistou na cruz e na ressurreição. Quando me deu autoridade para pisar e esmagar todo o poder do mal, toda a serpente, todo o espírito maligno, espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de guerra, de confusão. Todo o espírito mal que tocou na vida dos meus filhos, no casamento, tudo aquilo que tem destruído o meu poder econômico, tudo que tem trazido pobreza, miséria. Eu, na autoridade do nome de Jesus, eu reprendo agora e dou uma ordem no mundo espiritual para que saia da minha presença. Porque a sua presença é ilegal na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu presente e no meu futuro. Pai, eu sei que o Senhor não leva em conta os erros do passado, porque o sangue do teu filho já apagaram essa história velha. Eu sei que o Senhor me deu uma nova história e essa história vem com a autoridade do nome de Jesus. E eu recebo essa autoridade, retirando todo o medo, retirando do meu coração toda a influência, toda a lógica maligna, para que a minha voz ecoe no mundo espiritual, trazendo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero dizer que amanhã, pela manhã, estaremos juntos de novo às seis da manhã. Também nós vamos colocar um vídeo de uma mensagem que ministramos na nossa igreja. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Esse mês nós temos uma promoção no Instituto Exo, no cursos.pastoralou.com. Tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, querido. Fique na paz.